Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Ascar, direto de Brasília, aqui no cantinho aqui, para encontrar vocês, trocar aquela ideia e falar sobre corrida. E hoje a gente vai falar sobre... Será que todo corredor vai se machucar um dia? Será que lesão é algo obrigatório para o corredor? Como é que a gente pode evitar isso? Vamos entender um pouco do processo de lesão, o que leva a lesão, essas coisas todas e como que a gente faz para ficar longe da tal da lesão, do machucado, porque você sabe, a coisa que mais faz você não evoluir na corrida, você desistir da corrida, é a tal da lesão. E aí, tudo bom? Todo mundo me ouvindo? Tudo certo? A voz está saindo, a imagem também está bacana, está dando para enxergar direitinho. Podemos começar? Ah, sim! E lembrando que o Marcos, da equipe Corrida Perfeita, vai estar olhando as perguntas e tudo mais, que enquanto eu vou falando, 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 ele vai pegando as melhores perguntas, as perguntas mais, digamos, bacanas para a gente tocar no assunto. Lembrando que é sempre a pergunta sobre o tema de hoje, que hoje é corrida e lesão, obrigatoriamente, você vai se lesionar. Não, se você vai se lesionar, tá bom? Aí ele vai mandar aqui e eu vou discorrendo aqui para vocês e a gente vai trocando ideia e falando sobre corrida, beleza? Olá, Luiz Carlos, olá, Paulinho. Paulinho massa! Sobrenome mesmo, Paulinho? Sobrenome é massa! Então, vamos nessa. O Miguel está aí. Está em pausa? Fechou? Quem tem info, em algum momento irá sentir a lesão. Cada caso é um caso, cada caso é um caso. Oi, mãe, bom? Boa noite, pessoal de Tabaté. Delane chegou. Beleza, então vamos lá. Jair, o seu também está na área. Então vamos embora, eu acho que está todo mundo me ouvindo. Sem mais delongas, então, gente, pô, esse negócio de correr, realmente, você, quanto corredor, você vai se machucar alguma hora? Tem alguma coisa que fala isso? Bom, o que os estudos falam quando analisa lesão e tudo mais é que cerca de 84% dos corredores se machucam ao longo de um ano. Mas eles também falam que as pessoas, a grande maioria das pessoas, correm sem nenhum tipo de orientação sobre a corrida. Tanto na questão do volume e intensidade do treinamento, quanto também na questão da própria mecânica do movimento, de como se aplicar o movimento. As pessoas normalmente saem correndo. E é a partir desse ponto que é o grande, digamos, berço da lesão. É o tal de sair correndo. Você pegar simplesmente calçado o seu tênis, como as grandes empresas gostam de vender, que é calça o tênis e seja livre, né? Vai lá, calça o tênis e sai correndo, meu amigo. É, é legal esse negócio, seja livre, sai correndo e vai, vai, vai e flua, né? Digamos assim, porra, essa parte natural da corrida é fantástica mesmo, essa liberdade que a corrida te dá. Mas é interessante você perceber como que o seu corpo age. É interessante você perceber que nós, quanto seres humanos, digamos, serzinhos evoluídos e preguiçosos, onde a gente não tem muito o que se mexer durante o dia, tem sempre algum controle remoto, carro automatizado, uma cadeira confortável, uma maneira de se deitar. A gente faz menos coisa, a gente acaba criando maus hábitos posturais e a gente acaba também trabalhando pouco o nosso organismo, os músculos do nosso corpo, a estrutura do nosso corpo, para que ela se mantenha saudável. E dependendo do ponto onde nós estamos, onde a gente vive num mundo sedentário, onde as pessoas simplesmente saem do sofá, aí eu vou largar o sedentarismo, vou cuidar da minha saúde e sai correndo. Bem, você não está preparado para isso, você tem muito tempo que você não faz nada. Aí você vai, porra, curtir a corrida, pô, legal, estou me sentindo bem e tal. Aí o cara vai despropositadamente, aumentando o volume, aumentando a intensidade e pum, daqui a pouco lesiona. É onde que entra o ponto, onde a ciência afirma que o número de lesão está muito mais quando o cara passa de 30km por semana, digamos de volume semanal, dá um pulo no número de lesão que o cara vai ter ao longo do ano. É onde está o grupo, onde eles botam como sendo um grupo de perigo quem corre mais de 30km. Aí quem corre mais de 70km já está num boom muito maior. Só que muitas vezes eles deixam de levar em consideração a intensidade com que isso está sendo aplicado também, que a intensidade também é um problema. E é justamente aí que entra. Volume e intensidade, como ser um dos grandes vilões, dá lesão no exercício. Mas por que volume e intensidade é o grande vilão da parada? Porque você acaba estressando o seu corpo num momento, de certa maneira, no qual ele não consegue se adaptar àquela maneira que você está correndo. Beleza? Esse é um ponto. Você não deixa o seu corpo se adaptar àquela nova habilidade que você está desenvolvendo, àquele novo exercício, novo estresse que você está promovendo ele. Porque lembre-se da máscara do estresse e recuperação. A gente está aqui na questão da supercompensação. Você estressa, você que é o seu estado de state, o estado de estado, você estressa, faz exercício, você cansa o seu corpo, aí ele vai lá, se recupera, fica mais forte. Estressa, recupera. Estresse, recupera. E assim você vai melhorando o seu condicionamento, você vai ficando mais forte, seu corpo vai ficando mais desenvolvido. Beleza? Assim você vai desenvolvendo. Só que aí, nesse dado momento, que você sai do zero e começa a treinar, e vai aumentando o volume e a intensidade, você, muitas vezes, por conta desse mau planejamento, você acaba não deixando o seu corpo se recuperar. Você estressa, ele não recupera. Estressa, não recupera. Estressa, não recupera. Dá outro estresse e pum, daqui a pouco quebra, lesiona. Pode ser uma lesão estrutural, não é questão muscular, pode ser uma questão articular, porque o seu corpo não está suportando mais aquela carga, aquele estresse que você está promovendo. Aí entra outro ponto sobre a carga e o estresse que você está promovendo, que o seu corpo não aguenta essa carga e o estresse. É a maneira como você se movimenta. É a maneira como você corre. Você está correndo com o seu pé entrando lá na frente do seu corpo, você vai gerar um estresse muito maior no seu joelho, tornozelo, quadril, do que você correndo com o pé mais para baixo. Aí tem quanto a gente quantificar? Pô, 30 quilômetros correndo com o pé lá na frente é igual a 90 quilômetros correndo certinho? Bom, a gente não tem como falar que uma coisa é igual a outra, quantificar essas coisas. Mas eu sei que se eu correr com o meu pé mais para baixo do meu centro de gravidade, se eu deixar o desequilíbrio do meu corpo, promover um toque rotacional menor no meu joelho, tornozelo, essas coisas, eu estresso menos o meu organismo. Se eu estresso menos o meu organismo dessa maneira do que na outra maneira, então o volume em si no qual eu estou colocando, eu ganho uma brecha para aumentar esse meu volume sem eu estressar tanto o meu organismo quanto eu estressaria. Correndo errado, digamos assim, correndo com uma mecânica ineficiente. Então acaba que você ganha um fôlego a mais para você treinar, para você expandir a sua corrida, suas distâncias, o tempo de corrida, sem que você estresse tanto o seu corpo. Outra questão é o fortalecimento do seu corpo. Essas estruturas que tem que segurar a porrada da corrida, a carga de impacto e tudo mais, no qual de 30 a 70 quilômetros você acaba aumentando o estresse muito grande. Se você tiver uma estrutura física, questão muscular, se você tiver os tendões trabalhados, todo mundo ali, musculatura trabalhada, todos os músculos ativados para trabalhar na absorção do impacto, você tem uma saúde estrutural muito melhor. Então você vai conseguir também suportar por mais tempo, por mais, digamos, uma maior distância, uma maior intensidade, esse estresse que você vai promover no seu organismo. Então não é uma questão simplesmente passou 30 quilômetros, você está no risco. Passou 70, e rapaz, o bicho vai pegar. Não é só isso. Não é questão de você estressar o seu corpo. É como você estressa o seu corpo. E o como você estressa entra na questão da carga, da intensidade, de você deixar o seu corpo recuperar sobre esse estresse e da preparação física que você faz para a corrida. A questão de você ajustar o seu movimento, a questão de você ajustar a sua postura, de você fortalecer os músculos necessários para se manter na postura correta, para você estressar menos o seu organismo. Ah, Andrei, então é 100% seguro que se eu fizer tudo isso, eu não vou me lesionar? Olha, não é 100% seguro. Certeza? Por quê? Você pode querer mais, trabalhar a intensidade mais alta, vai chegar num certo volume, no qual você vai estar sempre próximo a se lesionar por conta dessa questão de estar forçando. Mas com um bom planejamento de treino, um bom planejamento estrutural na questão de você melhorar o seu padrão de movimento, de você fortalecer o seu corpo e você respeitar essa evolução, você ir gradativamente crescendo na corrida, volume, intensidade, escolhendo prova certa, não ficar dando porrada todo final de semana. Isso tudo reduz em muito, demais, a chance de você se lesionar. E não tem maneira mais eficiente de você evoluir na corrida, ganhar distâncias, ganhar velocidade, do que você não se lesionar. Então, o ajuste da sua postura, o ajuste da sua carga de treino, o seu volume de treino, o ajuste da sua técnica, do seu padrão de movimento, são fatores essenciais para você ficar longe de lesão. Porra, lesão ainda é muito maior, porque ainda entra outros fatores, com o próprio descanso. Você está descansando bem? Você está se alimentando bem? Você está colocando os nutrientes corretos no seu corpo para que ele possa se recuperar da maneira adequada, para você dar outra porrada depois de novo? Para você recuperar totalmente? Então, tem que ser visto isso, porque senão, é sempre a máxima. Do você estar aqui na homeostase, estou certinho, estou em estado de state, estressou o corpo, recuperou. Pum, estressou o corpo, recuperou. Mas se você não está respeitando essa carga de recuperação, você vai estressar o seu corpo, ele não consegue se recuperar. Você estressa de novo, ele não se recupera. Você pode entrar no overtraining e como você também entra muito mais no risco de se lesionar, porque suas fibras musculares, suas articulações, vão estar muito mais propensas a se lascar, não se lascar, não se danificar muito mais. Tá bom? E dessa forma, é primordial que você pense antes de sair correndo. Você pense em uma estrutura para você correr, você planeje a sua corrida. lembre sempre o que eu falo aqui, canso de repetir, quem você é e onde você quer chegar, beleza? Saiba quem você é, faça avaliação com o médico para ter uma proteção, para você saber como é que anda o cardiovascular, como é que anda o seu coraçãozinho, se ele apresenta algum tipo de arritmia cardíaca no esforço, se ele se comporta direitinho, como ele deveria se comportar, se não tem isso. A partir disso, encontre suas zonas também de treinamento, seus limiares, aeróbicos, anaeróbicos, para você ter o melhor controle das suas zonas de treino, para saber o que está acontecendo com o seu corpo em cada momento. Todo esse planejamento para você chegar onde você quer chegar. E se for sair correndo, corra com prazer e com calma. Perceba o seu corpo, sinta o seu corpo. Aventure-se, experimente. Vai correr descalço? Vai, mano. Vai correr descalço na pancada, no asfalto, botando um grande volume? Experimenta, vai um pouquinho. Experimenta, vai um pouquinho. Deixa se adaptar. Vai aos poucos, evoluindo no seu treinamento, ok? Com calma. E de preferência, procure um profissional de educação física para te auxiliar nessa crescente, no volume, na intensidade, para te auxiliar no movimento do seu corpo, no fortalecimento. Porque lembre-se, quem entende de exercício é o profissional de educação física, ok? De treinamento é o profissional de educação física. Quebrou? Fez crack? Vai no ortopedista. Quer saber como é que está o seu coraçãozinho? Vai no cardilogista. depois que recuperou do crack, quebrou? Vai no fisioterapeuta. Para o fisioterapeuta te entregar a profissional de educação física. Quer saber da alimentação, os melhores nutrientes? Vai para o nutricionista. Cada um na sua área. Beleza? Gente, vamos então para as perguntas. O Marco já me mandou aqui uma. Beleza? E vamos lá. Quem tiver mais perguntas, manda aí que ele vai selecionando. A gente vai trocando ideia e vamos continuar esse papo bacana sobre lesão. Se você vai se lesionar ou não vai se lesionar? Se você fizer certinho, progressivamente, com calma, cuidando do seu corpo, da intensidade do seu treino, a chance de você se lesionar é muito pouca. Ok? Muito. Tipo quase zero. Vamos lá. Juliana Risse. Para correr... Opa, peraí. Juliana Risse. Para correr sempre, tem que fazer fortalecimento. Juliana, é bem interessante essa questão do fortalecimento. Sim, é interessante que você faça o fortalecimento, que você prepare o seu corpo. Existem muitas maneiras de você preparar o seu corpo, fortalecer o seu corpo. Você pode fazer treino em areia, você pode fazer treino em subida, você pode fazer treino com uma carga maior no seu corpo para você correr mais pesada, tudo mais. Mas essa carga do corpo é um pouco controversa, tá? Toma cuidado com isso, não é só meter uma mochila e vamos embora. Porque você tem que ver se as suas articulações estão fortes o suficiente, se a sua musculatura está forte o suficiente para suportar essa carga, beleza? Porém, gradativamente, você pode ir fazendo isso com cuidado. Essas maneiras que eu falei para você é você fortalecer correndo. Você trabalhar o seu corpo para fortalecer ele na própria corrida. Puxar pneu é uma delas também que você pode fazer. Tem treino de tudo quanto é jeito, gente. Mas um dos que eu sugiro é você fazer o treino funcional. Um dos treinos funcionais que eu sugiro estão lá na metodologia do Corrida Perfeita, que é justamente para você já ir criando a consciência corporal também de estabilização de quadril, estabilização de joelho, estabilização de tornozelo. Você ir pensando na musculatura que você tem que trabalhar durante a corrida para você ter um ajuste postural muito melhor. E sim, fortalecer o corpo é fundamental. Não só para a corrida, mas para a vida. Vamos lá, Antônio Júnior. Depois dos 30 anos é necessário cuidados especiais. Boa, Antônio. Realmente, depois dos 30 anos é interessante que você tenha um cuidado especial porque a gente entra naquele declínio. a gente tem uma subida dos nossos hormônios e tudo mais e depois chegam nos 30 é só decadência. Então você tem que trabalhar muito mais. Um negócio que eu gosto e acho interessante pensar é porque, cara, o seu auge, o auge de qualquer ser humano normalmente é aos 30 anos. Mas quando eu digo auge, auge é potencial. Se você treina desde cedo, está aproveitando todo esse potencial que você tem, vem explorando isso, treinando suas habilidades, treinando sua força, treinando tudo, você vai subindo até chegar aos 30, beleza? O seu potencial máximo que você pode chegar é aos 30. Está lá no teto. Treinei, tudo está. Daqui, se você treinou, se você treinou forte até os 30 anos, dificilmente você vai repetir o depois dos 30 o que você fez antes dos 30 porque o seu potencial você já atingiu. Então você começa só o declínio, beleza? Mas tem gente que só começa a treinar aos 40, aos 50. Esse potencial que nunca foi atingido, ele começa a trabalhar aqui em cima, ele já está caindo aos 30. Mas o cara que começou a treinar aos 50 ele começa a subir, sacou? Ele ainda tem muito para crescer. Então não pensa que chegou aos 30 anos acabou a vida. Não, não. Tem vida para muita frente. Mas onde você pode chegar, cara, realmente até os 30 anos você pode trabalhar. Mas aí se a gente fala de performance, ainda mais com aos 33 anos o Kipchoge bateu o recorde da maratona no domingo passado. Você fez isso no outro. Fantástico. Bateu mais de um minuto. Chegou a 2 e 2 o recorde da maratona. 2 e 1, perdão. Desculpa, Kipchoge. Chegou 2 e 1 e 20 alguma coisa o recorde dele. E ele estava com 33. Mas como assim, André? É porque performance muitas vezes vai além do fisiológico. Fisiologicamente falando, aos 30 anos você começa a ter um declínio. Você tem uma perda de massa magra muito maior do que você tinha anteriormente. mais o treinamento. Toda a base que você fez você pode continuar. E outra coisa experiência, maneira de se lidar com a prova, treinamento, tudo mais, isso tudo. A experiência, a bagagem nas costas faz os caras chegarem a desempenhos fantásticos aos 35, aos 40. Ok? Não tem esse negócio. Chegou aos 30, já era game over. Beleza? Bora para a próxima pergunta da Isavanda do Nascimento. Boa noite. Quem corre tem que fazer musculação? Bom, Irmanda, acho que esse aí vai muito de encontro ao encontro da pergunta da Juliane Rize. Para correr sempre tem que fazer fortalecimento? Tem que fortalecer. Essa questão da musculação em si é que você tem que pensar que tipo de musculação você vai fazer. É sempre interessante você trabalhar da maneira mais próxima com que você vai aplicar o movimento. A musculação é fundamental para a saúde do ser humano. Para você ter uma velhice com qualidade, com saúde, você tem que trabalhar os seus músculos para estruturalmente você ter uma base. Lembre-se que velhinho tem três problemas. Um é diarreia, outro é pneumonia, outro é queda. São as coisas que mais matam. Se você trabalhar a sua musculatura, se você trabalhar a musculação, se tiver força, você tende a ter maior equilíbrio. Tá bom? Para você não cair. Você consegue levantar mais a perna, tudo mais. Dentro desse pensamento, musculação para a vida inteira, mas musculação para a corrida, você trabalhar de uma maneira mais focada na estabilização do corpo e tudo mais. Então treino funcional com a sua funcionalidade para a corrida é o que eu mais indico. Rafael Rodrigues, quantas vezes por semana posso treinar velocidade? Rafael, é aquela velha máxima do quem eu sou e onde eu quero chegar. Você vai treinar velocidade? Treino de velocidade é um treino intenso. Normalmente, para você se recuperar num treino intenso são umas 72 horas até. É longo o processo. Dá uns 3 dias de recuperação para você estar plenamente. Dependendo do momento do seu treinamento onde você está, você pode botar até menos dias para você se recuperar. Mas a chance de você expor o seu corpo a um risco grande, de expor o risco a uma lesão é grande. Então, cuidado com o número de treinos intensos em velocidade. Velocidade, porra, é pancada. É o máximo que você pode dar. Então, você colocando num treino de velocidade mesmo na semana depende também do volume desse treino de velocidade. Beleza? Que você está falando propriamente dito. Mas, lembre-se, treino muito intenso requer um descanso um pouco maior. Pode ser um descanso ativo, pode ser um descanso passivo, fazendo nada. Isso tudo vai depender do estágio, do momento do seu treinamento e quem você é e onde você quer chegar. Beleza? Mas, eu não recomendo para pessoas, digamos, normais assim como nós, mais de um treino de velocidade por semana. Isso pode chegar a um risco de lesão maior por conta dessa carga, essa intensidade que você está aplicando no seu organismo. Beleza? Marcos Ferreira Barbosa, o que é melhor antes da corrida? Aquecimento ou alongamento? 100% aquecimento, Marcos. Alongamento é mais uma preparação que você está lá puxando, uma preparação psicológica. Você vai esticar o músculo e daqui a pouco ele já encurta novamente. Mas, o que você precisa mesmo é aumentar a frequência cardíaca, para você aumentar a lubrificação das suas articulações com um trabalho de mobilidade articular, um trabalho para você aumentar o fluxo sanguíneo nos seus músculos, tudo mais, para que eles estejam mais preparados para a atividade que você está indo. Então, aqueça o seu corpo com essa atividade. Alongamento? Pode ser lá, puxa para cá, puxa para lá, mais uma preparação mental. Mas, se quiser preparar mesmo para o treino, para a prova, para a corrida, aquece, aquece bem. E aquecer com educativo eu acho que é o melhor, porque assim, você já vai encaixando o movimento, vai relembrando como é que você tem que aplicar o movimento, vai subindo a frequência, vai trabalhando a musculatura correta, beleza? Vai, tem um monte de coisa para fazer com educativo. Uma das funções dele é o aquecimento antes da atividade. Márcio Tareu Viana tem um pequeno incômodo no lateral do joelho direito. Já percebi que com o fortalecimento ele vem diminuindo. Essa dor lateral pode me prejudicar caso eu diminua o fortalecimento muscular. Bom, Márcio, a gente tem que analisar, cara, essa sua dor. Você tem que investigar que tipo de dor é essa, por que ela está surgindo. Dá uma analisada no seu movimento. Tenta se filmar correndo ou então perceber a sua corrida. O que você pode estar fazendo? Você pode estar cruzando a perna, muita frente, seu quadril pode estar muito instável, forçando o seu joelho, como é que está a sua pisada. Tenta se analisar correndo, perceber o que está acontecendo. Modifica um pouco a sua posição, a sua postura para ver se você sente algum alívio nessa dor ou não. Entende? Esse é o grande ponto. Por que você está sentindo dor? Pode ser simplesmente pelo fortalecimento ou então uma fraqueza muscular em si ou então pelo seu padrão de movimento. Muitas vezes esse pé cruzando a frente pode estar muito ligado a uma instabilidade no seu quadril. Então, às vezes, você trabalha nessa instabilidade no quadril, cessa essa dor. Mas essa instabilidade no quadril pode ser gerada também porque você está cruzando o pé lá na frente. Então, você acaba rebolando durante a corrida. Isso pode ser um problema. Então, analise o seu movimento, veja como é que você tem consciência sobre o movimento e o que pode estar gerando isso. Beleza? Não necessariamente você tem que aumentar o treinamento de força. Entende? Pode ser só o padrão de movimento e tem que ser ajustado. Vamos a Tânia Carneiro. Fiz 20 quilômetros na travessia Serra Gaúcha e estou com muitas dores no quadril. Seria por causa do impacto? Vamos lá, Tânia. Eu não sou adivinha para ser o que pode ser essa dor no seu quadril, tá bom? Mas o impacto é um dos grandes causadores, sim, na dor no quadril. Principalmente dependendo do seu padrão de movimento. Tudo vai batendo. Lembra que o impacto é aquela vibração vai vibrando até parar em algum lugar, né? Algum lugar vai empurrar ou a vibração, o impacto ou você deforma ou você desloca. Se você não deformar o músculo, você pode deformar o osso. E dependendo da maneira como você está correndo e principalmente serra, muita subida e descida, você aumenta muito a aceleração do seu corpo contra o solo quando você está descendo. Dependendo da maneira como você desce, você pode aumentar o impacto no seu corpo. E o seu corpo pode estar amortecendo esse impacto de maneira inadequada absorvendo tudo no seu quadril, beleza? Ou então você pode ter simplesmente estressado a musculatura, ter trabalhado muito a musculatura, depois que acabou a corrida você ficou sentado em uma posição ruim e isso tirou dor depois no dia seguinte, tá? Pode ser muita coisa, mas tente analisar o que você fez, mas a dor no quadril está muito... É, pode ser isso. Eu não posso te afirmar o que foi, mas deve ser isso, tá bom? Leandro, Stefani, fala André, André, I, faltou um I aí, malandro. Treino de funcional ajuda a fortalecer para a corrida, abraço. Claro, Leandro, claro que ajuda, mas lembre-se, treino funcional com funcionalidade, é um treino funcional com a funcionalidade para a corrida, beleza? Pensando nos movimentos você vai fazer, os exercícios você vai fazer para justamente trabalhar as fibras musculares utilizadas durante a corrida, a postura que você quer ajustar durante a corrida, para que o seu treino tenha essa função. Glaucia Leite, o pilates pode ser um pode ser um fortalecimento para ajudar na corrida no lugar da musculação? Glaucia, com a musculação, o pilates também depende da maneira como você o faz. você pode estar fazendo exercícios dentro do pilates que não necessariamente vão te levar a uma melhor eficiência na corrida, entende? Você pode estar trabalhando nos músculos, nos lugares onde você não tem que dar um foco tão grande como você poderia fazer no treino funcional com a funcionalidade para a corrida, com a musculação da mesma forma, a musculação você faz de uma forma geral ou então com enfoque na corrida. Depende desse treino de pilates. Pilates pode ajudar? muito. Se vai substituir uma coisa ou outra, depende que tipo de treinamento de pilates você está fazendo. Sempre fale com o seu professor, o seu instrutor para fazer um ajuste para a corrida, para você trabalhar bem o quadril, estabeleção de quadril, joelho, tornozelo, essas coisas todas que de certo o pilates vai te ajudar muito e principalmente ajuda com a questão da consciência corporal e o ajuste da sua postura. Beleza? Bom gente, são 19h57, temos alguma pergunta a mais aí, Marcos? Manda para nós, se não a gente já encerra por aqui. Lucas Brasil, subir e descer de escadas, fortalece para a corrida? Lucas, vou te falar que subir é melhor que descer, tá? Subir é como treino de subida em ladeira, você pode fazer treino de escada, é muito bom para o fortalecimento durante a própria atividade na corrida em si, vai te ajudar com o bumbum, vai te ajudar com a panturrilha, tá bom? Vai trabalhar a estabilização, panturrilha, porque o seu calcanhar não está apoiando o chão quando está subindo, então acaba forçando mais, vai ter um trabalho, um estresse maior no tendão, no tendão calcâneo principalmente, tá bom? Mas ajuda sim, só que basta, basta não, você tem que encaixar isso no seu planejamento semanal direitinho, não é fazer treino de escada todo dia, toda hora, todo momento, tem momento adequado para você fazer isso, planeje bem o seu treinamento, ok? Bom, galera, espero ter contribuído com vocês, ter ajudado nessa questão da lesão, ok? Lesão em corrida, você necessariamente vai se lesionar? Não, não, necessariamente, você não precisa se lesionar, você tem que treinar para correr, é interessante que você sinta o seu corpo, que você saiba quem você é, onde você quer chegar, e você vai gradativamente crescendo no seu treinamento, vai experimentando o movimento, vai ajustando o movimento, corrida é percepção, gente, perceba o seu corpo, ajuste o seu corpo, ok? Assim, você fazendo o treinamento, fortalecendo o seu corpo, ajustando o seu movimento, tendo uma boa periodização, tanto na intensidade, quanto no volume, a chance de você se lesionar com a corrida é muito pequena, eu diria quase zero, ok? Você seguindo esses padrões, seguindo essas recomendações de volume, intensidade e ajuste do movimento, beleza, gente? Se quiserem saber mais sobre ajuste do movimento, fortalecimento, educação motora, consciência do movimento, vai lá, corrida perfeita.com e vamos, lado a lado, com uma corrida perfeita. Um grande abraço, gente, fiquem bem, boa semana e vamos que vamos. Tchau, boa noite. E aí Legenda Adriana Zanotto